É sensacional, vem que a Alip é fora do normal, tem a maior variedade em eletrônicos, iPhones, Xiaomi, tudo com melhor preço, venha conferir. Pra Alip vem, que qualidade tem, tem tradição demais, melhor preço também, sua loja de eletrônicos e celulares. A Alip é a loja mais completa da cidade. Pra Alip vem, que qualidade tem, tem tradição demais, melhor preço também, sua loja de eletrônicos e celulares. A Alip é a loja mais completa da cidade. Aqui na Alip você encontra uma grande variedade em iPhones, Xiaomi e eletrônicos O melhor atendimento há mais de 16 anos em Blumenau Estamos situados na Rua dos Caçadores, número 3144 Se preferir, também podemos entregar no conforto da sua casa Telefone WhatsApp 47991720805 Sigam também o nosso Instagram, arroba alip.com.br Na Alip ninguém fica sem presente, vem pra cá!